Música Muito bom dia pra você, levanta dessa câmera que eu já estou de volta Vocês pensavam que o Ju e a Márcia estivessem aqui, eu também pensava Mas eles ainda estão de folga até hoje, então hoje eu estou com você aqui Pra tomar esse café da manhã gostoso em mais um dia, tem muita notícia Tem promoção hoje do 6 horas notícias, hoje é dia 7 de maio, são 6 da manhã Levanta daí e vem comigo pra te mostrar o que que teve aí na segunda-feira, na madrugada O que que está acontecendo nessas primeiras horas da manhã, dessa terça-feira E olha, agora a gente vai aos destaques do 6 horas notícias desta terça-feira Confere aí Jovem de 14 anos atira na irmã de 12 O acidente foi com a espingarda do pai e a menina morreu na hora Mutirão de justiça começa aqui na capital pra desafogar processos em todo o estado A dengue volta a preocupar no Amazonas Mais de 700 casos são registrados no primeiro trimestre deste ano Hospital Delfina Aziz começa a fazer transplantes renais em agosto Os primeiros procedimentos vão ser acompanhados por médicos do Hospital Albert Einstein Saçada a construção civil, anuncia a pré-candidatura à Prefeitura de Manaus Pelo Partido dos Trabalhadores E começa a corrida para as universidades Ontem iniciaram as inscrições do Enem em todo o Brasil Isso e muito mais no 6 horas notícias Hoje de novo comigo Mariana Rocha Que começa agora Vamos começar o 6 horas notícias de hoje dando um giro pela cidade pelo nosso Waze Vamos ver lá no mapa da cidade como está o trânsito em algumas áreas de Manaus Você que se prepara aí pra sair de casa, pra ir pro trabalho, pra ir pra escola Tem algumas avenidas aqui ó Ah, na feira aqui né Manu, na Rua dos Barés Tá congestionado aí, o pessoal tá aí já movimentando aí nessa parte da Rua dos Barés É uma movimentação diferente né, o pessoal que vai pegar ali o barco ou que vai à feira fazer alguma coisa Não é aquela movimentação como nas grandes avenidas de Jalma Batista Olha, Torquato Tapajós, a gente tá vendo aqui, mostra pra mim Manu Aqui é Torquato, ó, tá bem movimentada, tá vermelhinha aí Então a Torquato é sempre uma rua bastante movimentada que dá acesso ao pessoal que mora na zona norte de Manaus E vai pro centro de Manaus, Avenida Irão, bem pertinho aqui da TV Também tá congestionada nesse momento né, com o trânsito movimentado né E, o que mais Manu? Zona sul de Manaus, perto do Distrito Industrial Que é uma das áreas de Manaus onde há maior movimentação no trânsito né O pessoal que vai ao distrito trabalhar, muita gente né, no Distrito Industrial Nas empresas do Polo Industrial de Manaus, por isso aí pessoal que vai de rota Tem também na Rodrigo Otávio né, pessoal que sai ali do Japiim Pessoal que vem aqui pro centro de Manaus Agora, pessoal da Zona Leste, vamos ver como é que tá lá, Manu Bota pra mim aí o mapa na Zona Leste Pera que eu tô vendo, tá tranquilo na Zona Leste Ah, o Tazmirim não pode estar tranquila né, Manuele O Tazmirim é uma rua também que dá acesso ao centro de Manaus Uma das principais avenidas lá da Zona Leste Então assim, as grandes avenidas, como já era de se esperar Tá com o trânsito um pouco movimentado É claro que nesse horário, às 6 da manhã Também não tem tanto carro assim Mas a gente já começa aí a mostrar pra você as ruas mais movimentadas Aqui bem próximo ao Francisca Mendes Na Cachoeirinha, zona sul aqui da capital Ah não, o Francisca Mendes é na Zona Norte, não é isso? Na Zona Norte de Manaus, ali próximo ao IML Tá com o trânsito movimentado também Aquela rua é bem movimentada ali no local, né? Mas quem estiver se preparando pra trabalhar Dá pra sair de casa agora Porque depois das 7 horas é que o trânsito realmente Fica bem pesado aqui na capital Eu tenho vivo, tenho ao vivo agora com a Meia Chapiama Onde é que ela tá, hein? Aí, ó, tá se dirigindo aí pra uma reintegração de posse agora Não é, May? Muito bom dia pra você Tá se arrumando ali Traz as informações pra gente, May Bom dia, Mariana Bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias Exatamente, nós estamos aqui na Avenida Torquato Tapajós Estamos a caminho dessa reintegração de posse Que nos chegou a informação que vai acontecer agora Pela manhã, por volta de 7 da manhã Nós já estamos a caminho lá do bairro Lago Azul Na zona norte de Manaus Que fica ali bem próximo à barreira Nós já estamos aqui na Torquato Bem próximo aqui à entrada do aeroporto Então todas as informações, Mariana Sobre essa reintegração de posse Que vai acontecer logo mais lá no bairro Lago Azul Nós traremos durante as nossas programações Inclusive aqui do 6 Horas Notícias Nós estamos chegando lá Estamos próximos já Assim que chegarmos Vamos ver toda a movimentação O que está acontecendo para trazer todas as informações Para os nossos telespectadores Mariana, eu volto com você Muito obrigada, May Chapiama Ao vivo já A nossa equipe aí nas primeiras horas da manhã Trazendo as notícias para a gente Mesmo de dentro do carro Mas daqui a pouquinho a May chega lá na reintegração Para mostrar para a gente o que está acontecendo por lá E olha só A gente vai falar de uma doença séria Que tem alertado as autoridades de saúde Mais uma vez aqui no estado do Amazonas Mais de 700 casos de dengue foram registrados No primeiro trimestre deste ano em todo o estado E esses números da doença É claro, deixam as autoridades de saúde em alerta Você vai ver agora como identificar os sintomas e combater a dengue Febre alta, dor no corpo, dor intensa nos olhos e vermelhidão na pele São os principais sintomas da dengue O seu Edson teve a doença há cinco anos Mas lembra até hoje como foi desconfortável Eu tive um desmaio Um desmaio muito grande Perdi o sentido E fui para o hospital e lá que era dengue Fiquei internado há alguns dias E falo que era dengue hemorrágica Só no primeiro trimestre deste ano Foram registrados mais de 700 casos de dengue em todo o Amazonas Para combater a doença, equipes da Vigilância em Saúde de Manaus Vão de casa em casa verificando possíveis focos do mosquito Aedes aegypti Transmissor também da Zika e do Chikungunya Que a comunidade se envolva nesse combate Aceite nossos agentes de endemias e agentes de saúde Que estão diariamente, de forma rotineira Levando esse conhecimento Que é o que? A eliminação de criadouros Nós estamos no período da chuva E todo criadouro no quintal abandonado É um potencial criadouro para o mosquito E se criar mosquito Consequentemente pode vir as doenças, entendeu? E os males que não é bom para a sociedade Lugares como esse aqui Com pneu, vaso, balde Abandonados Com água acumulada Esse é o cenário perfeito Para que o mosquito deposite a sua larva Por isso é importante manter o local limpo Para evitar a proliferação do Aedes aegypti A dengue, infelizmente A gente tem uma sujeira dentro de casa Vai um vasilhame cheio de líquido Que está fazendo a proliferação Ou então ao lado Então é sempre bom a pessoa ir Para a gente poder saber O que é que está acontecendo na área Dona Terezinha tem 80 anos E diz que toma todos os cuidados necessários Para não correr o risco de pegar a doença Eu tenho muito cuidado Sempre, se eu vejo uma tampinha Por ali, eu agarro Emborco, terra, peço o pé Uma latinha, qualquer coisa Eu furo Minhas plantinhas, tudo é aquela Mas nem todos pensam da mesma forma Moradores do bairro Flores Denunciaram para a nossa equipe Que uma casa abandonada Estaria sendo um lugar de proliferação do mosquito Acumulado E você vê as minhas plantas Como é que está, né? Tudo sequinho Aqui é tudo sequinho Ali está molhado Porque eu já lavei o pátio aqui O problema só é aqui Desse lado aí Essa piscina Essa piscina Foi o vizinho aí do lado Que já invadiu Já secou a piscina Mas com essa chuva Ela deve estar cheia Lugares como este São um perigo para a sociedade Pois apresentam Autoinfestação do mosquito Segundo o Ministério da Saúde A incidência de dengue no estado É de 18 casos Para 100 mil habitantes O número está abaixo Da média nacional Que é de 109 casos Porém, os dados reunidos Até o dia 16 de março Apontam que a quantidade de casos Aumentou 3,5% Em relação ao ano passado E deixou Manaus Entre as 16 capitais do país Com risco de surto Das doenças transmitidas pelo Aedes Gente, a dengue mata Como você viu aí na reportagem Muitas pessoas fazem o trabalho Que tem que fazer em casa Limpa seus quintais Não deixa água acumulada Em resíduos nos quintais Não deixa lixo acumulado Só que às vezes o vizinho Não faz o seu trabalho Então aí fica complicado É uma doença Que já teve um surto aqui em Manaus A gente teve um surto no Rio de Janeiro Teve um surto no Brasil Muito forte dessa doença Que matou muita gente aqui Então é caso sério Muitas vezes a doença Graças a Deus Ainda não chegou na nossa casa E a gente fica despreocupado Ah, acha que um vasilhame ali Não vai fazer mal Vai sim É ali que ficam os criadouros do mosquito Então a gente precisa ter Acima de tudo Conscientização E olha, a gente fala de uma coisa Bem bacana Que ontem aqui em Manaus Foi assinado um termo Para a implantação do programa De transplantes renais Aqui no Amazonas São muitas pessoas aí na fila À espera de um transplante renal E o serviço deve começar em agosto No hospital Delfina Aziz Na Zona Norte Vem comigo Que a gente vai mostrar esse VT Na tela pra você No simpósio O governo do estado E o ministério da saúde Assinaram um termo de adesão Para a implantação Do programa de transplante renal No Amazonas O objetivo desta assinatura É treinar os médicos Para que eles realizem Os transplantes de rins Aqui em Manaus A meta é tentar diminuir As filas E evitar que os pacientes Saiam daqui de Manaus Para realizar tratamento fora Na verdade Isso tudo está em estudo Então nós queremos utilizar A capacidade máxima Do hospital Delfina Aziz Então tem espaço A capacitação se dará Por meio da parceria Entre o ministério da saúde E o hospital Albert Einstein E os primeiros procedimentos Serão acompanhados Por médicos de São Paulo Quando discutimos Com o ministério da saúde Nós identificamos Estados que teriam potencial Para desenvolvimento Entre os transplantadores Baseado na realização Ou não de transplantes E em outras capacidades Que permitiriam Que os estados Recebessem um programa De transplantes O início dos procedimentos Está previsto para agosto A realização do transplante De rin no Delfina Aziz Compõe um conjunto De medidas adotadas Pelo Estado Para melhorar A situação da saúde E colocar o hospital Com 100% de funcionamento Com isso Amazonas vai gerar Uma economia Com o chamado TFD Que é o tratamento Fora domicílio Nós temos um planejamento Também de instituir O sistema de transplante De fígado Continuar com o transplante De córnea E também o transplante De coclear Que bacana essa notícia Né gente Olha só Muita gente Precisa de um transplante Aqui como eu falei E como é dolorida Essa espera Como é ruim Você tem em casa Uma pessoa doente Uma mãe Um pai Um irmão Que está ali Necessitando da ajuda De alguém Que está ali Necessitando de uma cirurgia E está aí Sofrendo A espera A gente pede muito Torce muito Para que realmente Comecem Comece esse programa De transplantes Lá no Delfina Aziz E que possa atender A todas as pessoas Que necessitam tanto Dessa cirurgia Aqui no nosso estado Agora a gente muda de assunto O governador do Amazonas Wilson Lima Recebeu em São Gabriel da Cachoeira O ministro chefe Da secretaria de governo Da presidência da república O general Carlos Alberto Santos Cruz A missão do general Na fronteira É checar as condições Da prestação Do serviço de saúde A população indígena Do município Pelo exército Wilson Lima E o ministro Também devem participar De um encontro Com o prefeito Com vereadores E também com lideranças Indígenas e comunitárias Da cidade Para conseguir recursos Olha gente Ano que vem tem eleições Para prefeito Para vereadores Aqui na capital do Amazonas E é claro que a corrida Para a disputa Já começou aí Os bastidores da política No domingo O vereador Sassá da Construção Civil Do PT Anunciou a pré-candidatura A prefeito de Manaus O vereador Deve disputar A vaga do partido Com o deputado federal José Ricardo É o que você vê agora O anúncio foi a público Por meio das redes sociais Nesta segunda-feira Mas foi no domingo Que o então vereador Se declarou candidato Durante uma reunião Com educadores E profissionais da saúde Quem decidiu Foi o segmento Do meu partido Algo segmento Que me apoia E também vários segmentos Trabalhadores Que se reuniu ontem E decidiram me apoiar Para ser um pré-candidato A prefeito Em 2020 E como eu falo Nosso partido Não tem dono Nosso partido Quem decide É os filiados E a executiva Se ser o custódio da Silva Do partido dos trabalhadores O Sassá da Construção Civil Tentou uma vaga Na bancada federal Na eleição do ano passado Obteve mais de 14 mil votos E não foi eleito Dessa vez Vai tentar Para prefeito de Manaus Nas eleições de 2020 O vereador Deve disputar a vaga Com o deputado federal José Ricardo Sassá acredita Que tem a maioria Dos votos do partido Já José Ricardo Ainda não definiu Se vai se candidatar José Ricardo Também do PT É um dos candidatos Mais cotados Para as eleições De 2020 Pelo partido Ele alcançou 197 mil votos No último pleito E foi o deputado federal Eleito mais votado Além de ocupar O quarto lugar Na eleição suplementar Para governador Sendo o segundo Mais votado Na capital Já Sassá Pretende se firmar Como candidato E disse que se eleito Vai priorizar A classe trabalhista Hoje eu vejo Saúde Educação Eu vejo Trabalhador Percebido Terceirizado Da coção civil Vários Trabalhadores Que não recebem E minha prioridade É o diálogo Com todos O presidente do partido No Amazonas Deputado Sinésio Campos Não quis se pronunciar Sobre o assunto E prefere esperar A decisão Do diretório estadual Está aí a corrida Já para as eleições Do ano que vem E olha só O deputado federal José Ricardo Enviou uma nota Para a gente Lá de Brasília Dizendo que defende O processo democrático Interno De escolhas de nomes Momento que Segundo ele Ainda não aconteceu Dentro do partido Ele disse ainda Que no momento Se dedica apenas Ao mandato Lá em Brasília Para contribuir Com o estado Do Amazonas A Defensoria Pública Do estado Nomeou seis Novos defensores Durante a inauguração Do prédio do órgão No Aleixo Zona centro-sul De Manaus Foi nessa segunda-feira O novo prédio O prédio obrigará 14 defensorias De família Que antes funcionavam No fórum Enoque Reis Nos dois primeiros meses Deste ano O órgão realizou Mais de 93 mil Atendimentos O dobro do ano passado O defensor público Geral do estado Acredita que com a inauguração Do novo prédio Essa demanda Deve dobrar Nossa experiência Que nós teremos Um acréscimo Nessa unidade De mais ou menos Se não o dobro Pouquinho mais do que o dobro De atendimento Na ocasião O prefeito de Manaus Anunciou Que há planos Para a implantação De um novo polo Da defensoria Na zona leste de Manaus E agora Se está trabalhando A ideia De se implantar A defensoria No shopping Felipe Vidal Será um grande instrumento E o interior Também vai ser beneficiado Seis novos defensores Foram nomeados Para atuarem No estado E de acordo Com o subdefensor geral Ainda este ano Podem ser inaugurados Mais dois polos Nossa expectativa É de que até o final Do ano Nós possamos ainda Inaugurar Polos do interior De Intefé E Tabatinga Para poder abranger Assim cerca de 70 a 80% Da população Do Amazonas Os agendamentos Para a nova unidade Aqui da capital Podem ser feitos Através do site Da defensoria Agendamento DPEAM.com Ou pelo telefone 129 O serviço Está disponível De segunda A sexta-feira De 8 da manhã Às 2 da tarde E olha aí Você que está Precisando de ajuda Com serviços Referentes à justiça Quer dar entrada Na pensão alimentícia Quer uma orientação Fica atento agora Na dica do Luiz Rodrigues O ônibus do programa Justiça Itinerante Do Tribunal de Justiça Do Amazonas Está em um novo local Isso mesmo O atendimento Que oferece à população Orientações de ajuizamento De cobranças de dívidas De danos materiais E morais E também direito Do consumidor Entre outros Será oferecido No estacionamento Do centro de convivência Da família Padre Pedro Vinola Que fica na rua Gandu No bairro Cidade Nova Então você Que está precisando Desses serviços Corre lá E não perde Essa oportunidade Olha você que está aí Vídeo pra gente Manda uma foto Comigo Vou fazer uma pose Aqui como faz a Márcia Juliano Vai vai Quer pra dar tempo Bota o clique aí Ricardinho Aê garoto Tira a foto aí Acho que já deu tempo Né Manda a foto comigo aí Pra mostrar que você Tá ligadinho aí Na nossa companhia Assistindo aos 6 horas Notícias com a gente Que hoje a gente Vai mostrar Todos os telespectadores Pessoal que mandou a foto Ontem Pessoal que está Mandando a foto Agora comigo A gente vai mostrar Que você está Ligadinho aí Com a gente Já sendo bem informado Desde as primeiras horas Da manhã Dessa terça-feira Né Vamos lá Agora tem Instagram É isso Manu Olha aí o nosso Instagram Pessoal que está aí Em casa Está ligado aí Na TV em Tempo E também Liga aí na internet Pega o celular aí Ou o computador Entra na TV em Tempo Online É lá A gente coloca As nossas fotos Olha o Alex lá Com a magrinha Ontem né Foi um sucesso Ontem no programa Agora Olha aí Muitas muitas curtidas Pessoal super curtiu E amanhã Ela está de volta Viu Minha diretora Está dizendo aqui Que amanhã Ela está de volta Olha aí A Marcinha Lasmar Com o Juliano Estão de volta Amanhã O Valdir Com aquela cara De marra Né Junto com o Luiz Aí no Namira Pessoal trabalhando Olha o Ricardinho Aí o Gesiel Né Todo mundo aí A Gabi No Boletim Em Tempo Junto com o Rayan Pessoal Programação Nacional Do SBT Olha eu aí No Jornal em Tempo Inclusive eu te espero Hoje às 6h15 Mais tarde Estou de volta Aqui no Jornal em Tempo Todos os apresentadores Se você quiser saber Um pouco mais Da televisão Da nossa rotina Aqui nos estúdios Clique no Jornal em Tempo Né gente Já é no próximo domingo Dia 12 E a gente quer Que você parabenize A sua mãe Aqui na TV É a oportunidade De você declarar Todo o seu amor Pela sua mãe Na programação Da TV em Tempo Você vai me mandar Um vídeo Parabenizando Abraçando Beijando Brincando Fazendo o que quiser Fazendo Dizendo o quanto Que a sua mãe É especial Eu vou dizer aí Qual é o WhatsApp Anota aí no celular Então pega um papelzinho Uma caneta aí Que eu espero rapidinho É o 993276649 Não deu tempo? Tem problema não Que eu repito 993276649 Aí pronto gente É só aguardar Ficar ligadinho Aqui na nossa programação Que o seu vídeo Vai passar na TV em Tempo Olha que bacana né Você junto com a gente Aqui E tem mais Aqui no 6 Horas Notícias A gente vai sortear Um tratamento de beleza Dá aquele grau no cabelo Aquela maquiagem Quem não gosta hein Você vai ficar ligando Mandando os vídeos Para o 6 Horas Notícias Além de ter o seu vídeo Exibido aqui Você ainda concorre A esse super prêmio Eu vou mandar meu vídeo Com a minha mãe Os meninos aqui no estúdio Também vão mandar Todo mundo está participando Dessa promoção Mas eu quero Que você participe E que você ganhe É cara Claro Não fica de fora não né A gente tem imagem de trânsito Ainda não Manu Ah tem foto Ai que delícia Mostra pra gente aí O nosso telespectador Gesiel Quem é que está com a gente Aqui assistindo 6 Horas Notícias Ah é um vídeo Olha Quem é Quem é É o Valsi Na Manaus Moderna A gente mostrou o trânsito Beijo Valsi Pra você Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua audiência Tem mais foto Tem um videozinho Que a gente vai mostrar Daqui a pouquinho É isso Manu Ai que bacana E agora O que a gente tem aqui Vamos pro próximo bloco Então daqui a pouquinho A gente volta Olha Se prepara Que no segundo bloco Eu vou fazer aquela pose Pra tirar uma foto Bem bonita com você Que eu quero te ver Aqui na tela Do 6 Horas Notícias Eu quero te conhecer hoje Nessa terça-feira gostosa 6 Horas e 25 Minutos Eu volto já